Glória a Deus, aleluia, vamos meditar na Palavra do Senhor, abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 34 Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher Ele me disse tudo o que tenho feito Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou dois dias E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram a mulher Agora cremos, não somente por causa do que você disse Pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo Glórias ao nome do Senhor Jesus Aleluia Feche seus olhos Vamos orar neste momento Pai querido Nós te agradecemos Senhor Te agradecemos a Deus pela tua palavra Ó Senhor Jesus Pela tua palavra e pela liberdade que temos De nos alimentar, de alimentar o Espírito, a nossa alma Com a tua palavra que é o nosso pão Senhor De cada dia Para o nosso ser Ó Pai, venha trazer agora a revelação da tua palavra com teu Espírito Santo Faz Senhor como uma palavra viva em nossos corações Caindo como semente, Pai, em terra fértil No coração de cada um aqui Senhor Ó Deus maravilhoso para que venha dar frutos Que caia por terra todo impedimento, toda distração Todo sono Pai, tudo isso Em nome de Jesus saia E que possamos estar totalmente ligados no teu altar, no teu trono Ouvindo Pai, a tua palavra Usa a minha vida Senhor com a tua misericórdia Ó Deus, com a tua graça Para compartilhar somente aquilo que está no teu coração Deus maravilhoso Senhor Nós te pedimos E agradecemos Amém Aleluia E aplauda mais uma vez E glorifica o Senhor Porque Ele é digno Aleluia Glória a Deus Aleluia Muitos nós conhecemos essa palavra Esse trecho Que nós lemos E o trecho que vem antes Onde diz aqui Que Jesus estava indo viajar com seus discípulos E Ele Estava da Judéia Indo para a Galiléia E Ele falou que Ele precisava passar Por Samaria E Ele diz isso Falando a respeito da realidade espiritual Que Ele vivia Onde Ele vivia O tempo todo Para cumprir um propósito Que o Pai colocava no coração dEle Porque geograficamente Não era exclusivamente necessário Jesus passar por essa cidade Onde Ele passou Mas Ele passou porque tinha um propósito Para Ele cumprir ali E o Senhor Ele está nos ensinando A vivermos Com os olhos espirituais abertos Para vivermos o tempo todo atentos Ao mundo espiritual Ao nosso redor Para estarmos cumprindo Os propósitos de Deus Por onde quer que a gente vá Por onde quer que a gente passe A gente esteja também como Jesus Atentos E procurando fazer A vontade de Deus É a respeito disso Que Jesus vem ensinar Porque Ele passa por ali Conversa com aquela mulher Enquanto Ele está ali Os discípulos vão até aquela cidade Para buscar alimento Porque eles estavam viajando E chegou ali naquele momento Precisavam viajar Precisavam se alimentar Enquanto os discípulos foram lá Jesus compartilha a palavra Com aquela mulher E depois os discípulos voltam Trazendo o alimento Que foram comprar E eles entregam para Jesus Jesus fala Não, obrigado E Ele compartilha isso Meu alimento A minha comida É fazer a vontade Daquele que me enviou Aleluia E o Senhor Jesus está ensinando Para nós Nós até já cantamos aqui hoje Que nada satisfaz A nossa alma Nada satisfaz O nosso espírito E muitas vezes Nós vivemos Até já Como cristãos Aquele que já entregou A vida ao Senhor E buscamos muitas vezes Nos alimentar E preencher O vazio da nossa alma Do nosso ser Com coisas Com realizações pessoais Porém a palavra de Deus É clara Para mim Para você Nada vai preencher Aquilo que só O Espírito Santo de Deus Só o propósito de Deus Na minha e na sua vida Podem preencher Aleluia Entendam isso? É algo Fora do natural Que nós estamos falando É do sobrenatural É do nosso espírito É da nossa alma E Jesus Ele diz O meu alimento A minha comida É fazer a vontade Do meu Pai Então talvez você Seja alguém Que está se sentindo Com esse vazio Sentindo que tem algo Que você não tem conseguido Preencher na sua alma No seu espírito E o Senhor está falando com você É porque você está tentando Preencher com coisas Com pessoas Com realizações pessoais Mas você só vai preencher Esse vazio Se você fizer A minha vontade Boa, perfeita E agradável Para a sua vida Louvado seja o Senhor Aleluia Pode glorificar a Deus Aleluia Aleluia E Jesus Ele diz Exatamente Esse trecho Ensinando algo Muito importante Que nós estamos Trabalhando aqui Nessa série Nos domingos No mês de março Pescador Eu É uma pergunta Para a gente fazer Cada um de nós E qual foi A vontade do Pai Que Jesus fez Ele foi justamente Conversar com aquela mulher E Ele compartilha O Evangelho Com aquela mulher Aquela mulher Que era samaritano Que foi um escândalo Por ser um homem Falando com uma mulher E ainda mais samaritana Porém Jesus estava fazendo Cumprindo um propósito Do Pai E Ele está explicando Para nós Está compartilhando E a primeira pergunta Eu quero tratar aqui De três pontos A respeito Da vontade de Deus Para a nossa vida E a primeira pergunta Que eu faço para você É O que é A vontade de Deus Qual é Essa vontade de Deus Para as nossas vidas E a resposta é O Id O que é o Id É o mandamento Do Senhor Jesus Para pregarmos O Evangelho Jesus depois de ressuscitado Ele vai e se encontra Com seus discípulos E Ele compartilha Lá em Marcos 16 Versículo 15 E disse-lhes Vão pelo mundo todo E preguem o Evangelho A todas as pessoas É o Id É o famoso Id Na versão Mais tradicional da Bíblia Id por todo mundo Ele está dizendo Essa é a vontade Do meu Pai Eu não poderia Fazer essa viagem Sabendo que o Pai Tinha preparado Um momento Para encontrar-me Com uma pessoa ali E compartilhar o Evangelho Então por isso Ele diz É necessário Que eu passe por Samaria E ao passar por Samaria Ele cumpre o Id E Ele prega A palavra Ele prega As boas novas Ele compartilha Aquilo que Ele começou No Seu Ministério Arrependei-vos Porque é chegado O Reino dos Céus E Ele oferece De maneira figurada Para aquela mulher Eu tenho uma água Que é água Da vida A água Que se você beber dela Você nunca mais Vai ter sede Aleluia E aquela mulher Ela aceita Ela pede Para Jesus Compartilhar aquilo E é cumprido Então naquele momento A vontade do Pai E Jesus está ensinando Para os discípulos Que vieram Com o alimento Natural e físico E Ele diz Obrigado Eu já estou satisfeito A minha alma Está satisfeita Não me falta mais nada Porque eu estou vivendo Dia após dia Para fazer a vontade Daquele que me enviou Louvado seja o Senhor Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Com isso é óbvio Não estamos dizendo aqui Que a gente não precisa Comer nenhum alimento Mas o vazio Das nossas almas Precisa ser preenchido Ao fazermos a vontade De Deus E nós estamos Aprendendo com o Senhor Qual é? É o id É pregar o Evangelho O que é o Evangelho É a verdade É a verdade Jesus é o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao Pai Ou seja Ninguém vai ao Criador Dos céus E da terra E de todo o universo Se não for através De Jesus Cristo Ele é Aquele que veio Nos trazer a vida eterna Através do quê? Do perdão Dos nossos pecados Essa verdade Precisa ser pregada Fala para o seu irmão Do seu lado Essa verdade Precisa ser pregada Aleluia Eu tenho clamado E orado ao Senhor Para que Ele desperte Mais e mais Em nossas vidas E eu creio Obviamente Não é o pastor Isaac Mas é o Espírito Santo De Deus Que trouxe essa palavra No meu coração E tem trazido isso Porque nós estamos Vivendo Os últimos dias O Senhor está preparando A noiva O Senhor está preparando A igreja Porque em breve Jesus vai voltar E nós precisamos Estar preparados E o tempo todo Com esse sentimento Dessa urgência De pregar o Evangelho Aleluia E que o Espírito Santo Fale aí No íntimo Do seu coração Te desperte Para esse chamado Para essa missão Que o Senhor colocou No seu coração Que possamos todos Compartilhar Como Paulo Ele diz Em 1 Coríntios 9 Versículo 16 Ai de mim Se não pregar o Evangelho Observe essa Consciência Que ele tinha Do chamado E da missão Na verdade Da missão Que ele tinha Como discípulo de Jesus De pregar o Evangelho E ele declarou Ai de mim Se eu não pregar o Evangelho O Senhor está contando Comigo Jesus Apareceu para mim Ele se encontrou Comigo E ele me deu Essa missão Então ai de mim Se eu não pregar o Evangelho E todos aqui Todos nós Que já nascemos de novo Que já entregamos A nossa vida ao Senhor Também temos Esse senso Esse sentimento De que o Senhor Nos encontrou Nos deu nova vida Com um propósito Aleluia E o Senhor Está despertando Esse propósito No seu coração Você precisa pregar O Evangelho Você precisa Cumprir o Id Quando Jesus Falou isso Esse Id Ele estava dizendo Para os discípulos dele E nós não podemos Cair no engano De achar não Essa missão É somente Para o pastor Essa missão É somente Para aquele Que tem chamado De evangelista Não Porque Jesus Falou para Os seus discípulos E todos nós Que decidimos Seguir a Jesus Nós nos tornamos Seus discípulos Quem aqui é discípulo Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Então esse Id É para você Essa missão É sua Vá Por todo o mundo E pregue o Evangelho A todas as pessoas Pregue a verdade Pregue as boas novas Aleluia E se eu e você Somos filhos Somos discípulos Do Senhor Aleluia O Senhor está dizendo Para você Só tem uma maneira De você sentir Essa satisfação Na sua alma É você cumprindo o Id Aleluia Pergunta para o seu irmão Está sentindo vazio aí? Compra o Id Compra o Id Pregue o Evangelho Aleluia Glória a Deus Em segundo lugar A segunda pergunta Que eu quero fazer Para você É quando Nós devemos Cumprir essa missão Primeiro é o que é Qual é essa missão Qual é a vontade do Pai E nós aprendemos É o Id Mas em segundo lugar Quando que nós Precisamos fazer isso Amanhã Semana que vem Mês que vem Ano que vem E no versículo 35 Jesus ele declara Vocês não dizem Daqui a quatro meses Haverá a colheita Eu lhes digo Abram os olhos E vejam os campos Eles estão maduros Para a colheita Aleluia E a resposta é Quando será Que é para cumprir Essa vontade A resposta é Agora Aleluia Não é para amanhã Não é para depois de amanhã Não é para semana que vem É agora É o tempo todo E eu creio que é isso Que o Senhor está fazendo Aqui na minha E na sua vida No meu e no seu coração Nos nossos olhos Espirituais O Senhor está fazendo Esse convite Ele próprio Está abrindo Os nossos olhos espirituais Para vermos os campos Maduros Os campos estão Prontos Aleluia Será que você pode dizer Agora Quando que é para cumprir A vontade de Deus Agora É para cumprir o id Eclesiastes 11,4 Falando a respeito De semear Diz assim Quem observa o vento Não plantará E quem olha para as nuvens Não colherá Está dizendo a respeito De quem trabalha na lavoura E Jesus está usando Essa analogia Para falar Da colheita de almas E ele está dizendo Quem observa o vento Não plantará Ou seja Quem está procurando O momento Certo Onde tudo parece Favorável Para você semear A palavra de Deus O evangelho A verdade Você nunca vai fazer nada Ou quem espera E quem olha para as nuvens Não colherá nunca Porque está esperando Está falando Não vai chover Eu vou esperar Está aparecendo uma tempestade E daqui a pouco Aquela colheita Que estava madura Vai apodrecer Vai cair Porque está esperando Um tempo Totalmente perfeito E favorável Aleluia Mas o Senhor Está ensinando algo Para mim Para você É agora Ah é agora Talvez você tenha Alguém no seu trabalho E você tenha Observado E fica esperando O momento certo Aleluia Eu profetizo Na ousadia Do Espírito Santo De Deus A ousadia No coração De cada um De nós Aqui essa noite Autoridade No Espírito Santo De Deus E um amor Incondicional Do Pai No nosso coração Para que com a ousadia Possamos compartilhar Com almas Que estão sedentas Almas que estão Clamando e gritando Pelo evangelho Para ser pregado Que você possa Se encorajar Que seja quebrado No nosso meio Todo espírito De intimidação Aleluia E que com a ousadia Nós possamos O tempo todo Estar pregando A palavra Aleluia Receba Em nome de Jesus Essa ousadia Esse revestimento Do Espírito Santo De Deus No seu coração Aleluia Não fique esperando Não fique esperando Um momento Perfeito Não fique esperando Um momento Onde parece que Tudo está Perfeitamente Favorável Não Em todo o tempo É hora de semear É hora de lançar Semente Mais adiante No versículo 6 Diz assim Plante de manhã Sua semente E mesmo ao entardecer Não deixe As suas mãos Ficarem à toa Pois você não sabe O que acontecerá Se esta ou aquela Produzirá Ou se as duas Serão igualmente boas Então é o tempo todo Nós estamos semeando Lançando a palavra Lançando a palavra Do Evangelho Com amor Ao nosso redor Quando diz Você lança de manhã E ao entardecer Não deixe sua mão À toa É aquele sentimento Que às vezes Nós temos De achar Que você tem Uma missão A cumprir E você coloca Uma meta Que Deus nunca falou Para você essa meta E você determina Essa meta Não, eu tenho que pregar O Evangelho Para uma pessoa Por dia Amém, isso é benção Mas que seja No mínimo Uma pessoa por dia Que aí se você coloca Essa meta Uma pessoa por dia Daqui a pouco Você falou Com alguém de manhã À tarde Tem alguém Que tem uma oportunidade Você fala Não, eu já estou tranquilo Hoje eu já cumpri Minha meta De pregar o Evangelho Não É o tempo todo Você lança A semente de manhã E ao entardecer Que a sua mão Continue ativa Que o seu coração Continue aberto Que a sua boca Continue proferindo O Evangelho de Jesus Em amor Aleluia 1 Pedro 3 15 diz Estejam sempre Preparados Para responder A qualquer Que lhes pedir A razão Da esperança Que há em vocês É o tempo todo Você saber Você viver o Evangelho Viver em alegria Porque se alguém Vai perguntar Para você A respeito De uma esperança Que tem em você Você precisa Estar demonstrando Essa esperança Amém? Nós precisamos Nós precisamos Ser aqueles Que fazem a diferença Que são luz Você que é cristão Que é servo de Deus Chega desse negócio De você ser o mais humorado No seu trabalho A mais humorada O mais deprimido A mais deprimida Onde alguém olha Para você E está o tempo todo Querendo te ajudar Porque você parece Que o mundo caiu E você parou Lá no passado Algo que fizeram Com você Nunca Que vai chegar Um filho do diabo Precisando do Evangelho Chegar para você E perguntar Ei Como é que você É tão feliz Se você é o mais Mal humorado Aleluia Que o Senhor Te desperte Para que a luz Do Senhor O fogo Do Espírito Santo De Deus Que está no seu coração Possa resplandecer Na sua face A palavra de Deus Diz que um coração Alegre Aformoseia O rosto A face Aleluia Quem tem a alegria Do Senhor No seu coração Aleluia Mostra um sorriso Bem bonito Para o Senhor E o vizinho Do seu lado Aleluia Manda embora Essa tristeza Essa cara amarrada Essa depressão Esse mau humor Aleluia Dá um grito Pai Sai Aleluia Sai Esse mau humor Essa depressão Você tem que ser Cheio Do Espírito Santo Cheio de alegria No seu coração E esse rosto Vai ser lindo E belo Onde todos Vão querer ter Aquilo que você tem No seu coração Louvado seja o Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Oh louvado seja o Senhor Aleluia Nós precisamos viver Evangelho Amém igreja? Aleluia E não é verdade É verdade Quando você olha Para alguém sorrindo Pode ser uma pessoa Que você acha feinha Mas ela fica bonita É verdade O sorriso Olha só Não estou vendo Ninguém feio aqui Vocês deram uma gargalhada O sorriso Tão bonito Não tem um feio aqui Porque o coração Alega Afermoseia o rosto Aleluia Você quer ser aquele Que é luz Que faz a diferença Que as pessoas Vêm com sede Buscando em você Algo que você tem Então deixa essa alegria No seu coração Transparecer Na sua face Aleluia E aí você está O tempo todo pronto Cheio da palavra de Deus Entendendo Por que você é alegre Por que Jesus Um dia morreu na cruz Perdoou seus pecados Você está livre Da condenação Do pecado Da morte eterna Do inferno E você sabe Que você tem a vida eterna Que o seu nome Como é que Jesus diz Lá em Mateus 10, 28 Alegrem-se Não porque os espíritos Se submetem a vocês Mas porque o nome de vocês Está escrito nos céus Louvado seja o Senhor Aleluia E se você sabe Que o seu nome Está escrito no céu Não tem porquê Você ficar Um minuto sequer Da sua vida Triste Louvado seja o Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Santo é o Senhor Segundo Timóteo 4, 2 Diz Pregue a palavra Esteja preparado A tempo E fora de tempo É o que eu e você Precisamos carregar O tempo todo Ter essa explicação Dessa alegria Dessa esperança Alguém chega pra você E fala Ei Por que você está feliz Se você está passando Uma luta Aí você compartilha o Evangelho Sabe por quê? Porque apesar das dificuldades O Senhor me ensina A palavra de Deus Diz que as dificuldades É disciplina de Deus E o Senhor está me fazendo Amadurecer E eu oro E eu entrego A minha família A minha casa O meu trabalho Eu entrego Nas mãos do Senhor E Ele cuida pra mim E eu me deleito No Senhor E a palavra de Deus Promete Que ao me deleitar Ele concederá Os desejos Do meu coração E essa esperança Ninguém pode roubar Do meu coração Louvado seja o Senhor E se você quer isso Eu compartilho com você Jesus morreu pra todos Os seus pecados São perdoados E você pode ter Isso que eu tenho Agora mesmo Na sua vida Pra sua casa Louvado seja o Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Dá um grito de novo Pro diabo ouvir Sai tristeza Aleluia Na presença do Espírito Santo Até a tristeza Salta de alegria Uh Aleluia Salmos 126 5 e 6 diz Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria Colherão Aquele que sai chorando Enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Trazendo os seus feixes Louvado seja o Senhor Semeia o tempo todo Esteja o tempo todo pronto Quando que é pra cumprir A vontade de Deus Agora Louvado seja o Senhor Aleluia E em terceiro lugar Como nós devemos cumprir A vontade de Deus Nós sabemos o que é Qual é a vontade de Deus Nós sabemos quando Que é o tempo todo É agora E como que nós fazemos isso No versículo 36 ao 38 Jesus disse Aquele que colhe Já recebe o seu salário E colhe fruto Para a vida eterna De forma que se alegram juntos O que semeia E o que colhe Assim é verdadeiro ditado Um semeia E outro colhe Eu os enviei Para colher O que vocês não cultivaram Outros realizaram O trabalho árduo E vocês vieram A usufruir Do trabalho deles Jesus está explicando Que esse trabalho é feito Com diversas atividades Que são Semeando Regando Cultivando Colhendo Etc Aleluia Em 1 Coríntios 3 2 a 9 Paulo ele compartilha Também usando essa mesma Linguagem A respeito do Evangelho E ele diz Deles leite Não alimento sólido Pois vocês não estavam Em condições de recebê-lo De fato Vocês ainda não estão Em condições Porque ainda são Carnais Vejam como A palavra está ensinando E falando para nós Para que a gente pare De ser carnal De ter somente Os olhos carnais E tenhamos os nossos olhos Espirituais abertos Porque visto que A inveja e divisão Entre vocês Não estão sendo carnais E agindo como mundanos Pois quando alguém diz Eu sou de Paulo E outro eu sou de Apolo Não estão sendo mundanos Afinal de contas Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos Por meio dos quais Vocês vieram a crer Conforme o ministério Que o Senhor Atribuiu a cada um Eu plantei Apolo regou Mas Deus É quem fazia crescer De modo que Nem o que planta Nem o que rega São alguma coisa Mas unicamente Deus Que efetua o crescimento Aleluia Glória a Deus Veja o que Paulo fala Nem o que planta Nem o que rega São alguma coisa Fala pro seu irmão Do seu lado aí Menos irmão Abaixa a bola Fala pra ele Abaixa a bola A palavra de Deus Tá dizendo que você Não é nada Que é Deus Que dá o crescimento Aleluia Seguindo ele diz O que planta E o que rega Tem um só propósito E cada um Será recompensado De acordo com Seu próprio trabalho Pois nós somos Cooperadores de Deus Vocês são Lavoura de Deus E edifício de Deus Então ele tá dizendo Existem várias atividades No trabalho Da seara de Deus No campo missionário Cada um faz Uma atividade Porém Quem dá o crescimento É o Senhor É Deus Então a honra e a glória É pra quem? É pra ele Mas nós somos Cooperadores De Deus E estamos trabalhando Juntos Com essas diversas Atividades Que nos são apresentadas E agora eu te pergunto Você é De qual time? Você é daquele Que semeia? Você sente que você É mais chamado Pra regar? Ou você é aquele Que colhe? Como Jesus tava Compartilhando ali Com os discípulos Que um semearam E eles estavam ali Colhendo Pergunta pro seu irmão Você semeia Ou você rega Ou você colhe? Aleluia Glória a Deus Deixa eu te responder De que time que você é Fala assim Eu sou de todos Não é exclusividade Minha ou sua Escolher Eu sou só aquele Que rega Eu sou só aquele Que fica preparando A terra Eu sou aquele Que vai só cultivar Não Todos nós Devemos desempenhar Essas atividades Todas essas atividades Em diferentes momentos Em diferentes territórios Nessa história Nessa história aqui Que nós lemos Os discípulos Foram pra cidade Sicar Foram lá Buscar alimento Daquela mesma cidade Veio a mulher samaritana Jesus semeou Na vida daquela mulher Naquele mesmo momento Já deu fruto Aquela semente De Jesus Na vida dela E ela então Volta pra aquela cidade Nisso Os discípulos Voltam E se encontram Com Jesus Aí Jesus Já tá preparando Um momento pra eles Ó Observe o que vai acontecer Aqui Vocês vão participar De uma colheita Que vocês nem sequer Semearam Mas O Senhor Jesus fala Juntos se alegram Todos Os que semeiam Os que regam Os que colhem E o que aconteceu A mulher Recebeu a semente E já deu colheita Já deu fruto Porém aquela mulher Vai pra cidade E ela compartilha O que ela acabou De viver com Jesus Ela compartilha Com os homens Daquela cidade Ela diz Olha eu conheci um homem E ele falou Tudo a meu respeito E o que ela tava fazendo Naquele momento Tava semeando A mulher samaritana Tava lançando a semente E quando os discípulos Chegam pra Jesus Jesus tava dizendo Olha aqui Observe o que vai acontecer Vocês que são meus discípulos Que eram pra ter entrado Naquela cidade E ter lançado semente Vocês não lançaram semente Vocês só se preocuparam Com a comida Do mundo físico Da carne E voltaram Mas tudo bem A mulher que eu acabei De pregar E que aceitou O evangelho Ela foi lá E lançou semente E daqui a pouco Ela tá voltando Com aquela monte de terra Que recebeu a semente Aleluia E diz a palavra Que os homens Convidaram então Jesus Pra ficar dois dias E Jesus foi compartilhando A palavra com eles Ao ponto que muitos dias A palavra Também creram em Jesus E foi então Aconteceu o que? Aquela colheita Aleluia Então observe que o próprio Jesus Ele lançou somente A primeira semente Na mulher samaritana Mas depois Ao vir aqueles homens Já tinha aquela primeira semente No coração daqueles homens E Jesus foi o responsável Então por cultivar Por regar E depois Receber a colheita Juntamente com os discípulos Que não tinham participado também Do momento da semeadura Com isso O Senhor Jesus Tá ensinando Pra mim e pra você Pra estarmos o tempo Todo atentos Ao nosso redor Porque em cada momento Em cada situação Da nossa vida Do nosso dia a dia Nós vamos desempenhar Uma tarefa diferente De repente você acorda Talvez tenha aqui Uma mulher Um homem Onde o seu cônjuge Não é ainda Evangelico Não entregou ainda A vida ao Senhor Jesus Aí você sabe Ali na sua casa Você é aquele que tá regando O tempo todo E acorda de manhã Com o regador ali Derramando o que? O amor de Deus A paciência Fruto do Espírito Mansidão Domínio próprio Nada de você Dar mal testemunho Dentro da sua casa Senão você tá matando A semente Aí você Vai regando Vai regando Daqui a pouco Você sai de casa Você encontra com uma pessoa Ali é a oportunidade De o que? Põe a mão no bolso E joga a semente Lança a semente Naquela terra Daqui a pouco Você chega no trabalho E tem aquele colega Que você já tem Compartilhado o Evangelho Um monte Aí você vai só cultivando Vai só cultivando Daqui a pouco Que você se encontra Com alguém Ou em algum outro lugar E aquela pessoa Tá ali desesperada E compartilha algo com você Ela já foi semeada Já foi regada E você vai E só fala pra ela Você não quer já tomar Essa decisão E entregar a sua vida A Jesus E daqui a pouco Aquela pessoa diz sim E você tá participando Da colheita Quem tá entendendo Diz amém Aleluia Nós fomos chamados Pra desempenhar Todas essas atividades Estão o tempo todo Preparados Pra fazer o que é necessário E entender Que a colheita Glórias ao nosso Deus Maravilhoso Não importa Se você tá semeando Se você tá regando Se você tá colhendo O que importa É que haja A colheita Nessa seara E que o nome do Senhor Seja glorificado E exaltado Porque no final É vitória De todo o corpo de Cristo Louvado seja o Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Nós precisamos Ter esse entendimento Como Paulo falou ali Quem é de Paulo Quem é de Apolo Quem é de Paulo Não existe isso Não existe isso De você tá semeando Evangelizando alguém E você achar Que aquela pessoa Pertence a você Ou que alguém Que pela graça de Deus Você conseguiu convidar E trazer pra igreja Você vai dizer Que aquela pessoa É sua Não Ela pertence ao Senhor Aleluia Mas você foi Um instrumento de Deus Pra que a mensagem Do Evangelho Pudesse alcançar Essa vida E pudesse Trazer a ela A vida eterna A salvação Dessa alma Aleluia E entender Que no final Como diz lá Em Lucas 16, 9 Que tá dizendo Principalmente a respeito De dinheiro Mas nós podemos entender Essa realidade Onde diz Por isso eu lhes digo Usem a riqueza Deste mundo ímpio Pra ganhar amigos De forma que Quando ela acabar Esses os recebam Nas moradas eternas Aqui tá ensinando A respeito do uso Do dinheiro Onde a gente usa A riqueza deste mundo Com sabedoria Pra ganhar Amigos pra eternidade Ou seja Você usa pro Evangelho Você usa pra Abençoar o necessitado Pra enviar missionário Pra semear Na igreja Onde é o Evangelho É pregado E aí com isso O que acontece O Evangelho é pregado E almas são Alcançadas Essas almas Se transformam Que em amigos Que lá na eternidade Onde diz a palavra Quando a riqueza Deste mundo acabar Ou seja Quando este mundo Inteiro acabar Lá na eternidade Cada pessoa Que a gente alcançou Pela graça e misericórdia De Deus Com o Evangelho Serão nossos amigos Estarão nos aguardando Desesperando Nas moradas eternas Louvado seja o Senhor E talvez você A gente vai estar lá Na eternidade E vai ter uma pessoa Que vai chegar pra você E falar Olha Foi por causa de você Ter um dia semeado Na minha vida o Evangelho E hoje eu tô aqui Aí vai vir outro Vai falar Ei, lembra aquele dia Eu já tinha a semente Do Evangelho Mas você foi grande responsável Em regar aquela plantinha Que tava morrendo No meu coração E hoje eu tô aqui Ela vai chegar E vai falar o outro Olha, você teve Discernimento do Espírito E fez o apelo Na hora certa Me livrou da morte E hoje eu tô aqui Entreguei minha vida Ao Senhor E eu sou teu amigo E estamos aqui Na vida eterna Aleluia Quem tá entendendo A palavra do Senhor Aleluia Nós todos Precisamos entender Nós estamos No mesmo time Nós participamos Somos trabalhadores Do mesmo reino Aleluia O Senhor tá despertando Isso nesses últimos dias Onde não importa Que denominação Que igreja você frequentou Lá no céu Estaremos todos Em uma só Cidade eterna A Nova Jerusalém Louvado seja o Senhor Aleluia E talvez você semeia aqui Vai o teu irmão Lá da outra igreja E ele colhe Glória a Deus Outra vez Outra vez vai o outro E semeia lá E a gente colhe aqui Glória a Deus É o reino de Deus Que tá sendo estabelecido Na terra São amigos Pra eternidade Amigos de todos nós É semelhante Aos jogos Das Olimpíadas Onde nós sabemos Existem várias modalidades De esporte E cada esporte O que dizer Dos chineses Que mandam ver Tá ali Vai um chinesinho Do natação Ele ganha Aí vai o outro Do basquete Aí vai o arco e flecha No final Soma a medalha De todo mundo E a vitória Daquela nação Que trabalhou mais É assim O reino de Deus Nós todos Estamos trabalhando Não importa Se você tá agora Semeando Ou regando Ou colhendo O que importa É que o nome do Senhor Será glorificado Através da minha E da sua vida E o Senhor Tá nos despertando Abram os olhos Espirituais Observem Vejam Os campos Estão prontos Aleluia Romanos 10 14 e 15 Diz Como pois invocarão Aquele em quem não creram E como crerão Naquele de quem Não ouviram falar E como ouvirão Se não houver Quem pregue E como pregarão Se não forem enviados Como está escrito Como são belos Os pés Dos que anunciam Boas novas Aleluia Aqui tá expressando De maneira Tão clara Que existe Essa diversidade Daquele que Que envia Aquele que prega Porém todos Trabalham Pro mesmo reino Todos iremos Nos alegrar Como Jesus afirmou Aqui no versículo 36 Se alegram juntos O que semeia E o que colhe Aleluia Aleluia Glória ao nosso Deus Maravilhoso E em Mateus 13 Versículo 47 Diz O reino dos céus É ainda como uma rede Que é lançada ao mar E apanha Toda sorte De peixes Aleluia Que é a outra Maneira Que o Senhor Jesus Usa pra ilustrar Essa questão De alcançarmos Almas Através Da colheita Da seara E da pesca Por isso que A palavra Tá dizendo pra mim Pra você Nós somos pescadores Você é um pescador Fala pro seu irmão Do seu lado Você é um pescador Fala aí Você é um trabalhador Nessa seara Nós precisamos Desempenhar o tempo todo O papel Que cabe a nós Naquela situação Porque o tempo todo Estamos em campo missionário E nós iremos orar Logo em seguida aqui Mas eu quero fazer um convite Pra toda a igreja Porque nós precisamos Estar o tempo todo Olhos abertos Ao campo missionário Ao nosso redor Existem almas Clamando Talvez pessoas Que você possa ver Nos olhos dela Como estão clamando Gritando Querendo que seja Compartilhado com ela A verdade que você conhece O evangelho O amor de Deus O perdão dos pecados A salvação das almas E que o Senhor Desperte em nós Essa urgência De pregar o evangelho Oh louvado seja o Senhor Nós fizemos Esses adesivos Aqui eu quero entregar Pra toda a igreja Que diz aqui Lembre-se Lá fora É campo missionário Vocês devem ter observado Na entrada da igreja Que já tinha os adesivos lá A gente fez vários E eu quero que vocês recebam Pra você colocar na sua casa Você vai colocar na porta Da sua casa Bem em cima ali Da maçaneta Onde você põe a chave Onde você vai bater o olho Ao sair de casa Pra você se lembrar Epa Eu tô entrando em campo missionário Porque saiu da porta Da sua casa Do seu trabalho Você tá entrando em campo missionário Você tem que estar Com os olhos espirituais abertos Aleluia Eu quero que você Então pegue aí Se quiser pegar um, dois Se você quiser levar Pra pôr no seu trabalho Ou em mais de uma porta No quarto No escritório Pode levar Mas que a gente possa estar O tempo todo De olhos abertos Glória a Deus Aleluia Levanta a mão Quem ainda não recebeu aí Que o diaconato vai até você Pra entregar Louvado seja o Senhor Que você possa Levar e Se lembrar E ter essa consciência Jesus tá dizendo pra nós Abram os olhos E vejam os campos Eles estão maduros Para a colheita É necessário O tempo todo Estar trabalhando Talvez você vai estar Ali no seu dia a dia Você vai ver Uma hora você tá lançando semente Outra hora você tá regando Outra hora você tá colhendo Mas você não vai ficar De olhos fechados Você não vai estar Cego espiritualmente Você não vai estar Vivendo somente De olhos carnais Aleluia Glória a Deus Louvado seja o Senhor Se tem mais alguém Levante suas mãos Você que não recebeu ainda Aleluia Feche os olhos então Toda a igreja Vamos orar Aleluia Senhor nosso Deus Nosso Pai Celestial Pai nós clamamos A Ti agora Senhor como igreja Pedindo Pai Que a Tua Palavra Essa semente Que foi compartilhada A Deus Essa verdade Tão Tão atual E tão Urgente Pai Pra Tua igreja Senhor Que venha dar frutos Em nossos corações Pai Não queremos Estar cegos Senhor Não queremos Permanecer De olhos espirituais Fechados Ó Deus Maravilhoso Em todo o tempo No nosso dia a dia Onde ao nosso redor Existem almas Clamando Almas que estão Caminhando Pro inferno Senhor E o Senhor Está contando Com cada um De nós Aqui Para compartilhar O Evangelho A verdade Pra estar Regando Pra estar Acolhendo Ó Deus Maravilhoso Encha-nos agora Do Teu Espírito Santo Pai Desperta Senhor Tua igreja Ó Deus Venha nos dar Paixão Pelas almas Paixão Senhor Pela colheita Pelo trabalho Na Seara Pelo trabalho No campo Ó Deus Que seja Quebrado Em nosso meio Espírito De intimidação Espírito De intimidez De covardia Ó Deus Porque a Tua Palavra Nos alerta Os covardes Não entrarão No Reino dos Céus E o Senhor Não nos chamou Pra sermos Covardes Pra desistirmos E pararmos Na hora De trabalharmos Na Seara De nome De Jesus Pelo poder Do nome De Jesus Seja quebrado O Espírito Da covardia E do medo Que o Senhor Nos encha Do Espírito De amor De equilíbrio E de poder Esse é o Espírito Que habita em nós Senhor Desperta A Tua Igreja Desperta O Teu povo Que estejamos O tempo todo Com os nossos olhos Abertos Prestando atenção No campo Prestando atenção Pra colheita Ser executada Pai Nós Te agradecemos Pela Tua Graça Pela Tua Misericórdia Na nossa vida Que por apesar De sermos falhos O Senhor Conta conosco Pra esse trabalho Oh Espírito Santo De Deus Oh Aleluia Louvado seja o Senhor Oh Pai Enche-nos A Tua Palavra Pra que estejamos Prontos A tempo E a fora De tempo O tempo Todo preparados Pra compartilhar E responder A qualquer Que nos pergunte A razão Dessa esperança Que habita em nós O porquê O nosso rosto É tão Alegre Devido a alegria Que está no nosso coração Oh Pai Nós Te agradecemos Por essa noite Pelo Teu Espírito Santo Oh Pai Nós Te louvamos Te adoramos Te bendizemos Tchau 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 Obrigado.